Ó pessoal, esse aqui é um caso interessante, né, de resistor cerâmico. Esse aqui é o resistor cerâmico que eu falei que tinha queimado, que fica ali no coletor do transistor de saída, né. Mas esse aqui é um caso bem interessante e que é, assim, um... Foi uma invenção muito legal, muito criativa. Eu acho muito criativa e economiza, inclusive, dinheiro, né, tanto pro dono da TV quanto pro técnico. Que é o resistor com mola, tá vendo, ó, ele tem uma mola aqui, ó. Ele fica soldado aqui, ó, dá pra ver que soltou a solda, né, ele fica soldado aqui. E ele só dá continuidade, é... Essa perninha com essa perninha, ele só dá continuidade se aqui tiver soldado. Então essa aqui, ela vem, vamos supor, né, ela vem aqui internamente, aqui tem um resistor, né, dentro dessa cerâmica tem um resistor. Essa cerâmica aqui é pra proteger o resistor de chama. Então ele não pega fogo. Então ele vem aqui, ó, ele liga aqui internamente no resistor. Aí ele vem aqui, ele não liga nessa perna no resistor. O que ele faz? Ele volta pra cá, ele... A outro lado, né, a outra perna do resistor que sairia pra cá, ela não sai. Ela volta aqui, ó, pra trás, ó, ela sai aqui e liga nessa mola. Então se você, se o resistor tiver bom, você medir aqui e aqui, você vai ter continuidade. Mas se você medir aqui, não vai ter continuidade, porque, ó, essa molinha aqui, ela está solta. Aqui, ó, ela está solta. Então, o que acontece? Isso aqui foi feito exatamente pra isso, né. O resistor esquenta, se passa uma corrente muito grande nele, ele começa a esquentar. E essa solda, ela derrete e ele abre o circuito, mas ele protege o resistor. Então, a própria temperatura do resistor vai fazer a solda abrir e protege o resistor, que é um resistor de proteção. Olha só, é uma coisa... É uma dupla proteção, mas é bem interessante porque você não queima resistor toda hora e tem que ficar trocando toda hora resistor, né. Pode acontecer eventualmente de ele queimar, mas, de um modo geral, ele não queima, tá. Ele solta a soldinha. A gente solda ele de novo e ele volta a funcionar, tá. Isso aqui é interessante porque deve dar muito problema aí nesse transistor, né, ou alguma coisa aqui no oscilador. Se der problema também pode queimar o transistor. E ficar levando toda hora o resistor e aumentando o custo aí do reparo, né. E é isso aí, né. Bem legal, eu vou soldar aqui. Eu já testei, ele está funcionando. Ele está funcionando. Eu vou soldar e vou colocar ele lá. Eu vou ver se eu consigo medir aqui com vocês, tá. Para vocês verem que interessante, ó. A gente vai medir aqui, ó. Está na escala de continuidade. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma tractana aqui para a gente medir, tá, ó. Aqui e aqui, ó. Está aberto, está vendo? Está aberto. Deixa eu ver se eu medir aqui em cima. Acho que ele dá continuidade. Tem que ver onde que ele abre, né. Está tão sujo aqui, cara. Aqui não vai dar continuidade, não. Será que ele dá continuidade aqui, ó. Acho que ele dá continuidade aqui, desse outro lado. É, ele dá continuidade aqui, ó. Então, ele vem aqui, ele passa pelo resistor, ele sai aqui, na verdade, ó. Do outro lado do resistor, ele vem para cá. Aí, ele passa na solda. E aí, ele entra aqui de volta, né. Ele entra aqui, passa por aqui e sai aqui. Aí, aqui o caminho está aberto. Então, nesse ponto aqui, ele está aberto, ó. Mas aqui, ele está bom. Legal, né. E aqui, ele está aberto, ó. Conforme eu já mostrei, né. Mas é para a gente confirmar. Aqui, ele está aberto, ó. Eu vou soldar aqui. E aí, vocês vão ver que ele vai dar continuidade novamente. Ó, turma, resistor. Olha aqui, o resistor soldado novamente, tá. E agora, vamos medir esses terminais. Tem que dar o contato, né. Vamos lá. A gente mede aqui desse lado e aqui. Aí, ó. Perfeito. A gente pode dizer que consertamos o resistor, né. É um resistor consertável. Bem interessante, né. Uma curiosidade bem interessante. Algumas TVs usam esse recurso, né. De resistor soldável, né. Ele abre. Ele tem essa molinha que ele abre quando ele esquenta. Bem interessante. Muito legal. O técnico agradece também, né. E é isso aí, né, turma. Vamos. Agora, eu vou fazer. Eu acho que vou fazer um corte desse vídeo, tá. Espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade, né. Uma curiosidade bem interessante. Pouco se fala. Eu quase nunca vejo. De verdade, eu nunca vi falar. Só em literatura mesmo, né. E eu vou fazer esse corte aí. Pra um vídeo extra aí. Mas aqui, na televisão. Eu vou continuar mexendo aqui no nosso TVzinho aqui. Se não saiu o vídeo, olha só o TVzão que a gente tá mexendo aqui. Né. Legal, bacana. Bom, vamos continuar o vídeo aqui nosso. Pra que... Pra nós que estamos mexendo na televisão. E aí Obrigado.